Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a geração 2021, essa é uma edição mais aguardada pela torcida, já que se trata de jogadores que estão próximos de subir, equipe profissional, jogam ali na categoria sub-20, então é mais acompanhada pela torcida, disputa em competições nacionais, então a gente vai falar um pouquinho sobre os jogadores, alguns já foram relacionados com algumas partidas, outros estão treinando na equipe de transição ali na cidade do Galo, e nas próximas edições a gente vai falar também sobre a equipe sub-20 em geral, falar mais das competições, já que a CBF já anunciou o calendário atualizado das categorias de base por esse ano de 2020, então nas próximas edições a gente vai falar um pouquinho mais sobre a equipe, mas hoje a gente vai destacar mais os jogadores, as promessas das categorias de base do Atlético. Começando um pouquinho sobre a defesa, vou destacar alguns nomes nascidos nos anos de 2021, o goleiro Jean, lateral direito Thalisson, os zagueiros Isaac e Mikael, e o lateral esquerdo Kevin, essa foi a defesa titulada do Atlético na Copa São Paulo, que disputaram por essa geração em 2001, o Jean é um goleiro próximo da fila, depois do Matheus Mendes, o Matheus que já vem sendo relacionado para as partidas do profissional, treina com a equipe principal, e o Jean treina com a equipe de transição, Jean, nascido em 2000, é um próximo goleiro da fila do Atlético. Na defesa temos o Isaac e o Mikael, o Isaac é um zagueiro de 2001, talvez sejam os principais destaques dessa defesa da base do Atlético, eu diria que está entrando no top 3 jogadores de destaque nas categorias de base hoje, pois o Isaac é 2001, mas desde o ano passado, já refigurando na equipe sub-20, é titular da equipe sub-20, mesmo não sendo no seu último ano de categoria, é um zagueiro muito bem cotado na base do Atlético, um jogador que pode ser uma venda futura, pode subir aqui profissional, a gente sabe também que o Atlético tem bons zagueiros, como a gente já falou aqui, bons zagueiros nas categorias de base, como Léo Grigio, Vitor Mendes e Gustavo Henrique, e o Isaac é mais um dessa linha de sucessão aí na zaga atleticana, né? Jean Mikael, um jogador que foi contratado agora nessa era Xavari, o Mikael veio do interior de São Paulo e foi comprado definitivo no início do ano, zagueiro que também atua como lateral esquerdo, jogador forte aí de reposição, um jogador também que vai trilhar seu caminho nessa equipe sub-20 da Atlético esse ano, visando já quem sabe uma promoção, mais espaço no ano que vem. Nas laterais temos o Thalisson e o Kevin, o Thalisson na verdade que perdeu um pouco de espaço esse ano, não foi titular na Copa de São Paulo, pois tinha o Carlos Daniel, que é um lateral que o dia falou aqui nos últimos vídeos, que é um lateral nasceu em 2002, veio da equipe sub-17, mas já ganhando espaço na equipe sub-20, o Thalisson treina com a equipe de transição, assim como o Kevin, lateral esquerdo, o Kevin não sei se a torcida vai se lembrar, mas ele foi relacionado já para jogos da equipe profissional em 2018, com o Atlético recomendado pelo Thiago Largue, ele foi contratado naquele ano, veio do Aldax de São Paulo, já destacou na Copa de São Paulo em 2018, o Marques era o gerente das categorias de base do Atlético, ele foi contratado, foi relacionado com jogos do profissional, mas depois voltou e foi titular na equipe sub-20 tanto ano passado quanto esse ano na Copa de São Paulo, também já vem treinando com a equipe de transição, esses são os destaques da defesa. Passando por meio campo, a gente tem alguns nomes interessantes, temos por exemplo o Matheus Stoke, que era zagueiro, mas vem atuando mais agora como volante na equipe de base do Atlético, também já esteve figurando ali listas de relacionados da equipe profissional nos últimos anos, um jogador que passou por uma transição de posição, muito parecido com o que aconteceu com o Neto, por exemplo, que a gente já falou aqui também nos últimos vídeos, o Neto que era um volante, um meia, e virou lateral agora esse ano nas categorias de base do Atlético. Outro jogador interessante da posição é o Wesley, o Wesley que é um volante meia, digamos assim, foi contratado também ano passado pelo Junior Cháveri, jogador que veio do Tupi, de fora, e é um jogador que já foi elogiado pelo Reinaldo, um grande Reinaldo, ídolo atlanticano, falou que o Wesley sem dúvida vai ser um jogador muito utilizado no futuro pelo Atlético, vai ser um jogador muito promissor, que tem muita categoria, e o Wesley é um dos jogadores também que está ali na minha lista de principais destaques das categorias de base do Atlético. O Wesley é um jogador que vai ser observado, nascido no ano de 2000, é um jogador que já também treina com a equipe de transição, e muito em breve deve ter alguma oportunidade já de ser relacionado para jogos do profissional, em caso de desfalques, ou até mesmo, quem sabe, para o ano que vem ganhar mais espaço. Mas acho que tem outros jogadores ali também que atuam na meia, Luiz Eduardo, Carlos Manuel, o Echaporã e o Kalev, essa dupla aí de nomes não tão comuns, Echaporã e Kalev, dois jogadores contratados também no ano passado, fazendo parte dessa observação agressiva aí de mercado no Atlético, do Júnior Cháver. O Echaporã veio do Figueirense, já fez até jogos pelo profissional do Figueirense no ano passado, e veio com essa prioridade de base do Atlético no fim do ano passado já, visando a Copa São Paulo esse ano, mesma situação do Kalev. E os dois jogadores foram os dois principais nomes do Atlético na Copa São Paulo. O Kalev foi destaque, fez gols em várias partidas, foi relacionado para a primeira partida agora do São Paulo no retorno da temporada, o Kalev esteve no banco, entrou no jogo contra o América, jogando ali na meia, uma camisa 10, o Echaporã já joga mais pelo lado, já mais um meia aberto, quem sabe até um ponta. E são dois jogadores que ainda estão emprestados, o Kalev pelo São Paulo e o Echaporã pelo Figueirense. Então o Atlético ainda tem que fazer, cumprir a opção de compra, que já cumpriu, por exemplo, com o Mikael, que ainda pode cumprir com o Kevin, na lateral esquerda. São vários jogadores emprestados por equipes ali de São Paulo ou de outros estados que o Atlético tem a opção de compra. Então o Kalev e a Chaporã são dois destaques também do meio para a frente ali nas categorias de base do Galo. E terminando aqui no ataque, né, os atacantes das categorias de base do Galo, vou destacar quatro nomes, já que o Atlético tem bons nomes ali no ataque, são nomes, a maioria nascidos em 2001, então são nomes aí pelo ano de sub-20. Você tem o Luciano, que é o atacante nascido no ano 2000, que também já treina com a equipe de transição, centroavante. E tem outros três nomes que eu acho bem interessantes. Thiago Guant, nascido em 2001. O Thiago Guant já está na Atlético há muito tempo, então já é um jogador que vive as categorias de base do Galo ali. E os dois titulares na Copa São Paulo, dois jogadores que já treinam na equipe de transição, que são o Guilherme Santos e o Giovanni. O Guilherme Santos, na verdade, foi emprestado ao Coimbra agora, nessa volta do Campeonato Mineiro, e fez gol logo se estreia. O Guilherme Santos, jogador de 19 anos, fez gol no jogo do Coimbra com o Tom Benz no último fim de semana, e ajudou o Coimbra aí a safar o rebaixamento do Campeonato Mineiro. O Guilherme Santos que veio ainda há uns anos para o Atlético. O Guilherme do Porto, Vitória, a equipe do Espírito Santo, uma equipe de formação. Já o Giovanni já está há um tempo nas categorias de base do Atlético, também foi contratado nessa era chá, por aí. E são jogadores que já treinam. O Giovanni, inclusive, entrou no jogo treino do Atlético contra a América, né? Substitui o Itardelli, que saiu machucado. São dois jogadores também que devem ganhar mais espaço, mas tem mais um ano de Sub-20. Então, são jogadores que foram titulares da Copa de São Paulo e devem jogar a próxima Copinha também, caso seja disputada, né? A gente já sabe que o calendário está mais apertado para o ano que vem. E devem jogar agora o Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente não sabe ainda se o Guilherme Santos vai ser empressado novamente ou não, mas a gente vai aguardar aí a volta dos treinos da equipe Sub-20, falando também nos próximos vídeos sobre essa equipe, sobre a expectativa para as competições desse ano, né, pessoal? Então, foi isso. Falamos sobre alguns nomes hoje da equipe Sub-20, da geração 2000-2001. Espero que vocês tenham gostado. Acesse nossos vídeos aqui no canal. Acompanhe nossos vídeos, nossos textos, nossas notícias lá no nosso site, arquibancadodogalo.com. Acompanhe nossas redes sociais e, claro, né, gente? Bora para o arquibancado! Acompanhe nosso site, 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 nosso Obrigado.